Um corpo foi encontrado próximo a um frigorífico na BR-369 na saída para Arapongas. O corpo tinha ferimentos na cabeça e já estava em avançado estado de putrefação. Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar e Civil até o local. A área, que é particular, foi isolada até a chegada do IML. Soldado Juhem falou sobre a ocorrência. Foi uma denúncia anônima que no local havia um corpo. Foi deslocada a viatura para dar uma observada aqui no local. Foi constatado que havia um corpo em óbito no meio dos eucaliptos. Vocês já observaram se há marcas de agressão, tiros, alguma coisa assim que dê indícios que se trata de um homicídio? Não foi mexido no corpo ali. E, aparentemente, algumas pancadas na região da face, região ucraniana. Qual que é o procedimento agora, soldado? O procedimento é aguardar o IML aí, né? E o pessoal da Polícia Civil já pegou as informações necessárias. E o pessoal da Polícia Civil vai dar encaminhamento às investigações. E o pessoal da IML vai recolher o corpo e vai fazer perícia. O delegado Valdir Fernandes disse que, a partir de agora, começam as investigações para chegar à identidade dessa pessoa. Esperamos o auxílio da população para ligar para a delegacia, porque já que esse corpo faz mais de uma semana que está lá, já estava em estado de composição. Acredito que faz mais de uma semana que o corpo está desolvado no local. E como não tem nenhuma identificação, estava com o rosto desfigurado, através de golpes de ferro ou madeira. Então, acreditamos que a população vai ter que nos auxiliar para conseguir identificar essa pessoa. Doutor, não havia registro de nenhuma pessoa desaparecida com essas características? Não, não tem nenhuma... Aqui na cidade de Rolândia não tem nenhuma desaparecida, nem homem, nem mulher. E no local também foi encontrá-la. Essa pessoa estava nua, estava com roupa íntima ao lado, drogas, esquício de droga que foi usado. E preservativo. Então, acreditamos que seja uma mulher de programa ou um travesti. Bom, agora, o auxílio da população é fundamental para conseguir identificar a pessoa e daí, posteriormente, chegar também ao autor desse homicídio. Não, porque a população vai nos auxiliar. Como é um lugareiro molido, é ter sido aconselhado o crime no final de semana ou à noite. Então, ninguém tem conhecimento, ninguém nos ligou ainda em informação sobre esse fato. A partir dessa localização do corpo, acreditamos que vai aparecer alguma informação e vamos identificar essa pessoa. Identificando essa pessoa, vamos atrás do autor. Porque não vai ser difícil, porque a cidade aqui nos auxilia muito.